Ele está mandando providência pra tua casa, aleluia Será que você pode abrir a sua boca e cantar assim comigo? O fogo não me queima, nas águas não vou afundar Pois estás comigo, eu não estou sozinho Eu estou guardado no esconderijo Eu não estou sozinho, tu estás comigo Temer porque, se eu estou guardado Seu nome é Jeová-Girê Irás prover de novo Eu creio em ti Haja o que houver Irás prover de novo Eu creio, eu creio em ti Eu não vivo, vivo do que creio Irás prover de novo Eu creio em ti Quantos acreditam nesse Deus? Aleluia As águas não vou afundar Diga Pois estás comigo, eu não estou sozinho Diga, eu estou guardado No esconderijo Porque tu estás comigo Porque tu estás comigo Temer porque, se eu estou Ele não pede batalha Seu nome é Jeová-Girê Seu nome é Jeová-Girê Seu nome é Jeová-Girê Eu creio, eu creio em ti Eu creio, eu creio em ti Haja o que houver Irás trofé de novo Diga eu não vivo Eu não vivo do que eu A tempestade tem um vento forte Ela salvou embora a minha fé Em ti, meu Deus A tempestade Nem o vento forte Não vão roubar a minha Prepare nessa noite A tempestade Nem o vento forte Não vão roubar a minha fé Em ti, meu Deus Em ti, meu Deus Eu sinto que Deus me trouxe aqui pra dizer isso pra alguém Só parece que ao fim vai morrer O desespero toma conta do seu coração Mas Deus não perdeu, não Mas Deus não perdeu, não Eu vou repetir isso aqui Mas Deus não perdeu, não Deus não perdeu, não Mas Deus não perdeu, não Mas Deus não perdeu, não O controle, não Eu não perdi o controle Eu não perdi o controle Eu não perdi o controle A sua história vai ser E eu não perdi o controle Não, não Mas Deus não perdeu, não Pode uma mãe se esquecer Davi estava esquecido Quando o dia eu ver ele estava esquecido José estava esquecido Na cisterna estava esquecido Venderam ele, estava esquecido No palácio estava esquecido Na prisão estava esquecido O paralítico estava esquecido No tanque tibetés que estava O cego batimeu estava esquecido Em genicóia estava Escuta isso aqui O meu Jesus estava esquecido Venderam ele, estava esquecido Venderam ele, estava esquecido Venderam uma cruz para ele Não via dolorosa, estava esquecido Crucificaram ele E no primeiro dia, estava esquecido No segundo dia, estava esquecido Mas no terceiro dia No terceiro dia, ele se levantou E mandou eu vir aqui E eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não A sua história já estava escrita Eu não perdi A Bíblia vai dizer Em Mateus capítulo 14 Versículo 28 Música Música Tchau.